Bom dia com muito frio aqui na região. Olha que coisa linda pessoal. Acordamos com tudo branquinho. Bom dia, bom dia. Tudo branquinho por aqui. Tivemos algumas pancadas de neve no período da noite. E acordamos agora com o show do Sincelo. Para nós uma das coisas mais lindas aqui da natureza na nossa região. Acorda tudo pintado de gelo. E é muito bonito mesmo. Aqui está o show do Sincelo nesse exato momento Bom Jardim da Serra acumulando olha que coisa mais linda isso é mágico é mágico olha gente é lindo demais perfeito perfeito demais Deus é maravilhoso é lindo a gente respeita quem não gosta mas é um momento único é lindo que lindo Antonella Gui, bate uma foto da Antonella é lindo, é lindo nossos hóspedes aqui curtindo o frio tá lindo lindo, olha isso aí a neve já acumulando por tudo aqui no Morro da Igreja já tá transformando a paisagem viu Pai do Céu hoje vai ficar tudo branquinho é muita neve wow woohoo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.